Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Segundo e terceiro anos. Estão bem? Estão com saúde? Hum, eu espero que sim. Estão com disposição? Ah, eu acho bom, hein? A nossa aula de hoje vai ser bem legal. Vamos então separar o nosso material? Caderno, lápis grafite, que é o lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha. Eu já volto. Caderno, lápis de cor e a borracha. Se inscreva. 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 e que ela tem um significado especial para os cristãos. Ela tem o significado de salvação, de sacrifício, tudo isso tem dentro desse símbolo. Nós vimos que a cruz pode aparecer tanto com a imagem de Cristo, como sem a imagem de Cristo. Muito bem. Nós vimos também nessa aula este símbolo aí. Quem lembra qual era o nome desse símbolo? Muito bem. Era a lua crescente e estrela. E a qual religião ele pertencia? Ao islamismo. Muito bem. Nós vimos então que a lua crescente e a estrela é um símbolo do islã. Nós vimos na verdade que o islamismo não tem um símbolo oficial. Mas por conta da tradição esse símbolo ficou conhecido como símbolo do islamismo e que ele está presente inclusive nas mesquitas e na bandeira. Nós vimos então também que não era um símbolo oficial para os muçulmanos, mas que por eles seguirem um calendário lunar, eles consideravam esse símbolo também como parte do islamismo. Ótimo. Nós vimos mais um nesse dia da matriz ocidental. Quem lembra qual era? Isso. Qual era o nome desse símbolo? Ele é até muito usado. Tem muitas pessoas que usam esse símbolo. Estrela de Davi. Ótimo. Nós vimos então que a estrela de Davi é um símbolo do judaísmo e que está presente inclusive na bandeira de Israel. Ele é um símbolo que aparece também nos espaços sagrados do judaísmo. Inclusive é considerado um símbolo que tem uma força muito grande por conta da história do Davi, que era um rei, era guerreiro, né? E essa estrela inclusive aparecia lá no exército do Davi, certo? Então nós vimos a cruz, nós vimos a lua crescente e a estrela e nós vimos a estrela de Davi. Muito bem. Esses foram os três símbolos religiosos que nós conhecemos da matriz ocidental. Então agora vocês vão pensar em tudo que nós vimos na aula anterior, anterior não, na aula 18, e o que nós vimos agora e vão responder as perguntas. Como que vai ser? Eu vou colocar a pergunta e vai ter verdadeiro ou falso. Então você vai pensar na pergunta ou na ideia que eu coloquei e você vai pensar. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Eu vou dar um tempinho pra você pensar e aí a gente volta com a resposta certa, ok? Então vamos pra primeira pergunta. Prestem atenção. A cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Vou repetir a pergunta. A cruz é os... A afirmação, desculpem. A cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso? Tempo pra vocês. A cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. A cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. A cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Então vamos lá ver se você acertou? Então a cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso? Acertou quem disse que é? Verdadeiro. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta. Os muçulmanos seguem o calendário lunar, que é orientado pelo sol. Hum... Vou repetir. Os muçulmanos seguem o calendário lunar, que é orientado pelo sol. Verdadeiro ou falso? Tempo pra você. Salve directly. Os muçulmanos seguem o calendário lunar, que é o símbolo da crucificação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver se você acertou? Os muçulmanos seguem o calendário lunar que é orientado pelo Sol. Verdadeiro ou falso? Falso, né minha gente? O calendário lunar é da Lua. Muito bem. Vamos para a nossa terceira pergunta. O nome Estrela de Davi em hebraico significa escudo de Davi. Verdadeiro ou falso? Vou repetir. O nome Estrela de Davi em hebraico significa escudo de Davi. Verdadeiro ou falso? Tempo para você. Vamos ver. 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 A resposta certa é... O nome Estrela de Davi em hebraico significa escudo de Davi. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Então passamos pela nossa primeira revisão da matriz ocidental. oriental. Agora nós vamos para a aula 19 que nós falamos dos símbolos religiosos da matriz oriental. Vamos lá? Relembrar então? Prestem atenção aí na tela. O primeiro símbolo que nós vimos foi o OM que é do hinduísmo. Lembram que nós falamos que o símbolo OM na verdade era um som. Lembram que nós até assistimos um vídeo desse mantra né? Que o mantra é uma repetição de palavras e que o OM era um símbolo muito importante para o hinduísmo e ele significava aquilo que protege. E que inclusive ele lembrava um número. Quem que lembra que número que era esse? Olhem aí no símbolo. O que que ele lembra? Isso. Número 3. Né? Esse desenho lembra o número 3. Então o nosso primeiro símbolo foi o OM do hinduísmo. Vamos para o próximo? Olhem lá. O que que é isso? É um leme? De navio? Não. É a roda do Dharma. Isso mesmo. A roda do Dharma que era um símbolo religioso do budismo. Nós vimos que para os budistas esse símbolo é muito especial. Ele contém esses 8 raios e é conhecido também como roda da lei. E nele estão todos os ensinamentos de Buda. Muito bem. Então nós já vimos o OM que é do hinduísmo e a roda do Dharma do budismo. Nós vimos mais um. Quem lembra? Isso. Olha lá. Lembra que eu até brinquei que esse símbolo aparecia no filme do Kung Fu Panda? É. É o Ying e Yang que é da religião do taoísmo. Então nós vimos que o símbolo do Ying e Yang era o símbolo do taoísmo e que ele significava equilíbrio. Por que equilíbrio, professora? Lembra que nós vimos que por ele ter essa mistura de preto e branco, que significaria para eles coisas opostas, elas estão na mesma proporção e estão divididas bem certinho. Porque para o taoísmo o mais importante é o equilíbrio. Então nós acabamos de ver os símbolos da matriz oriental. O OM, a roda do Dharma e o Ying e Yang. Agora é a hora do nosso quiz. O mesmo esquema lá que nós fizemos. Verdadeiro ou falso, certo? Vamos lá? Então vamos continuar. Prestem atenção aí. O OM é um símbolo do hinduísmo e o principal mantra dessa tradição religiosa. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Presta atenção. Música 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 Vamos conferir a resposta, pessoal? O OM é um símbolo do hinduísmo e o principal mantra dessa tradição religiosa. Isso é verdadeiro. Excelente. Vamos lá para a próxima. O círculo de onde partem oito raios é conhecido também como roda da família. O círculo de onde partem oito raios é conhecido também como roda da família. Verdadeiro ou falso? Tempo para você. Música 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 Vamos lá. 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 A resposta certa. Vamos lá. 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 Vamos lá.